Geral você coçando aqui, eu acho que eu passei pulga Atenção pessoal, temos um objetivo E vamos completá-lo Beleza, vamos lá Nosso objetivo aqui é pegar o carvão e levar diretamente Nossa, eu tropecei aqui Opa, falha técnica pessoal, falha técnica Já retornei Nosso objetivo é pegar o carvão E levar lá para o outro lado E assim acelerar o trem Temos que fazer isso o mais rápido possível Aí, isso aí Aí, pronto Vamos lá, vamos lá Corre aí, eu posso chegar ali do outro lado Ah, se bem que tem um cara já batendo neles Vamos soltar aqui Vamos pegar E colocar mais carvão Vamos lá, vamos lá, vamos encher de carvão aqui E tentar acelerar o mais rápido possível O nosso trem Estamos carregando, enquanto isso está rolando uma pauleira lá do outro lado Com licença Nossa, errei, peraí O cara me atrapalhou aqui Não, pronto Está tranquilo Olha lá, está o coelhinho Kong tentando bater no nórdico Olha a violência Seis horas e meia depois Agora a gente volta aqui para tentar ajudar o nosso time lá atrás Vamos chegar aqui do outro lado Toma, Pato Vader Nossa, bati no meu amigo Desculpa aí Tomei uma também Foi levado embora Chegamos aqui, invasão Invasão Toma Toma, toma, toma Aí, beleza Olha o Kong aqui Olha o Kong Toma, Kong Desmaiou Vamos pegar ele Peguei pela orelha Tchau, Kong Não, eu não consegui escapar Peraí, peraí Vamos se preparar aqui Toma Toma Agora vai cair Cai Aê Vitória Muito bom, pessoal Muito bom Nosso time conseguiu separar ali Exatamente no momento certo Dois foram para o lado E dois ficaram ajudando ali Trabalhando No final Conseguimos vencer Missão concluída com sucesso Tá na hora de ir com o nosso crocodilo Jacaré estiloso Contemplem o mago Eu e minha dupla agora Temos que tentar sobreviver no submarino Massa legal Incríveis poderes Já tô correndo a toda velocidade aqui agora Tentar pegar o momento certo Pra gente poder atacar Geral setoreando ali Vou chegar no meio Nossa Ah, tô me agarrando Aí, consegui escapar Oba, oba, oba Toma Bati A bomba Ah, o cara se segura Toma, toma, toma Ah, tô vendo a cabeça Nossa, tudo bem Tudo bem Tem que cuidar Vou tentar dar um soco aqui Sai daqui, lontra Toma Quase Toma Ih, caiu Mas ela voltou ali Conseguiu sobreviver Tudo bem Só tem que pegar o momento certo aqui Pra gente poder Opa Ai, não, 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 não Nossa Aqui é crocodiliano da água, rapaz Acho que vai conseguir me afogar Vamos subir Nossa, a água tá subindo Submarino tá afundando Ô, com licença, muito obrigado Ele tá me puxando Sai, cara Opa, opa, opa Esse aqui tá violento Esse aqui tá violento Toma Toma Nossa, tomei também Mas vou voltar, vou voltar, vou voltar Não Não A turbina Nossa, vou me agarrar aqui Aí, beleza Consegui Me agarrei Tamo vivo ainda Não, tá o outro aqui, ó Não Não Ah, consegui me agarrar Beleza Acho que dá pra ficar vivo aqui, será? Não Infelizmente Vamos afogar É, tentamos, pelo menos E vambora Toma, lontra Fica esperta Vai passear Vamos pegar aqui Toma Ajudei o meu amigo Salvei ele Joguei ali o coelho na água Ai, rapaz Nossa Toma, toma, toma Corre, 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 corre Toma, no ar Toma O cara ficou invisível bem na hora E botei Pra desmaiar Beleza O cara tá com o The Baseball ali Vamos pegar aqui o Nuchaco Aí Crocodilo no Nuchaco agora Toma Ih, derrubei o coelho Aqui, aqui o cara Oh, oh Tudo Ia Sai fora Vou tentar salvar o meu amigo aqui Peraí Toma Perfeito Toma Nossa, voou longe Toma Ai, ele tá tentando fugir Volta aqui, volta aqui, volta aqui Oh, oh, oh Opa Opa Bati até no meu amigo O cara tá fugindo O cara tá fugindo da gente Ó, tomei uma cabeçada de alguém aqui Tá, vambora Vamos subir Chegando bem, cara Aí ó, subindo aqui E puxei o cara Nossa Quase que eu me fui Mas Consegui chegar no topo Mais um pouquinho Aí, pronto Agora sim Ai Toma, toma, toma Tô preso Beleza Ui Bati no cara Toma Caiu Beleza, quero uns dois Sai coelho Coelho de costa pra mim Sai coelho Me agarrou, velho Tô se tomando só uma Aí, bati Vamos jogar longe Ah, tô preso Não Aí, me segurei no coelho Nossa, boa Derrubaram ele Aí, ó Beleza Não, 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 não Nossa Tô me afogando Ah, me afoguei Nossa Quase conseguimos Ah, mas o verde venceu E já era Vocês estavam achando Que só existia Dinossauros golden? Então eu apresento Para vocês O coelho golden E vambora Para a nossa próxima missão Que será Sobreviver a um black hole Será que a gente consegue? Acredito que sim Já temos aqui O doguinho se exercitando Bora E vambora Estamos no time verde Temos ali O outro doguinho Que tá nos ajudando Toma Já deitei o morcego Já me deitaram Pô, cara Bem na hora que eu jogar O morcego Tá, eu vou ajudar aqui O meu amigo Mas ele tá correndo Pra lá Isso aí Bate nele Boa, boa Opa Black hole Se segura O bom é que Nesse começo O black hole Não é tão forte Então a gente consegue Sobreviver Não é tão perigoso O morcego voando Aqui do nosso lado Conseguimos Beleza Nossa, quase que ele me acertou Nossa, caiu em cima do dog Ali, coitado Essa arma aqui Vai ajudar muito Toma Ó, tô indo atrás do cara aqui Toma Opa Sai, sai, sai Sai, qual é? Aí Quase joguei o cara Pro black hole Ô Nossa Não, não, não Acho que eu vou ter que soltar o periúdito É, já era, galera Já era É, infelizmente já era Ah, mas quase, pessoal Quase Que a gente conseguiu Tá, vou dar a volta aqui Como eu falei No começo Não precisa se preocupar com o black hole Não é tão forte Mas depois Aí, ó Aqui Ai, 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 ai Se segura Aí, me segurei Tô segurando o braço do cara aqui, ó E caiu Aí, desmaiou, desmaiou Vou pegar ele Ah, quase, galera Infelizmente não deu Opa, vamos lá, doguinho Vambora Nossa Não, 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 não Ai, acordei Opa, olê Ele tá ali Ah, quase, galera Quase Nossa Vou ter que me segurar em alguma coisa Aqui Vai ter que ser aqui Aí, beleza Só aguardar agora Começou o black hole Estamos Eu acho que bem seguros Com isso aqui Tem o amarelo ali E o azul É ambos que estão na frente Nossa Caiu em cima da gente Mas tá tranquilo Só tem o amarelo agora Eu contra ele Acordei Tô vivo Ó, o cara tá fugindo Toma Agora eu seguro ele aqui E Voa, neném Ih, haha Conseguimos Agora temos que tentar ganhar todos os rounds Aqui, o azulzinho Ó Toma, desmaiou Beleza Tu também Tu vai pra lá Aí, o doguinho já era Nossa Ficou invisível Mas tá de boa Vamos tentar Vamos tentar se segurar em alguma coisa De repente Não sei se vai precisar, né Aí Tô me segurando Ah, tô bem, tô bem Aí Acho que aqui tá bom Ó a perninha Aí ele apareceu Ele tá atrás de mim É, vou ter que eliminar esse azul aí Ele é complicado Ele é alguém perigoso Ah Sai Toma Ah, quase Opa, opa O cara batendo com o bastão ali Tô bem, galera Tô bem Opa Só me segurar aqui E ficar tranquilo O jacarezinho ali Tá caindo Beleza Aí, ó Tô vivo Ó o azul ali O azul ali Ó o azul Ah, não deu Bem na hora Ele vai voltar? Ah, tentei acertar ele Ó, ele tá correndo de mim Tá correndo de mim Só tem esse azul? Só Só ele, galera Vamos entrar ele pra lá Ah Ele tá tentando Ah Ah Vou me segurar Sai, 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 sai Aí, me segurei Acho que vai dar, galera Acho que vai dar Beleza Beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Nossa, sobrevivi Aí, consegui Muito bom Só mais um, galera Só mais um que a gente consegue vencer Batalha final agora Toma Toma Ah Maravilha Consegui Tá, tá o outro verdinho vivo Agora Agora É a primeira parte do Black hole Só segurar aqui Um pouquinho Opa, vai explodir aquela bomba ali Por favor, não exploda do meu lado Vamos jogar o cara Não Ele conseguiu, velho Sai fora Aí Tentei Tentei bater no cara Opa Opa, opa, opa Cadê? Tá lá do outro lado, velho Vamos lá, vamos lá Deixa eu me segurar aqui Pronto Peraí Consegui Tô me segurando Beleza Tudo é boa Tudo é boa Nossa Os caras passando Tá todo mundo Aí, consegui Nossa Eu contra o azul agora Eu contra o azul Lá do outro lado Tá aqui, ó Toma Toma Aí Vou pegar Joguei Vitória Consegui Conseguimos Vitória Aí Rapaz Muito bom E é com essa vitória Épica E super acirrada Que a gente vai ficando Por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido E valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Foi Tchau Música Transcrição e Legendas Pedro Negri